Muito boa noite meus amigos, estamos vencendo mais um Mesa Redonda Futebol Debate ao vivo nesse domingo de carnaval pra nós. Bola é bola, a coisa tá rolando, hashtag Mesa Redonda, faça sua pergunta. O técnico líder geral do campeonato paulista está conosco, Paulo Roberto Santos, ganhou agora pouco do Bragantino, é líder geral do campeonato. Daqui a pouco a gente vai falar com o técnico do Santo André, mas antes um intervalinho rápido, enquanto isso avisa o pessoal que nós estamos ao vivo, hoje é rapidinho. Hoje vamos até as 10 da noite, mas dá tempo de você ganhar prêmio, botar a gente no time top. Hashtag Mesa Redonda, a gente volta já. De volta com o Mesa Redonda Futebol Debate. Cara, eu não costumo contar bastidor não, mas impressionante, eu tava com dor de cabeça antes do comercial, tomei essa água, sarou, água santa. Impressionante cara, água santa. É uma falta de respeito com o Chico Lange, eu acho que é uma água, sacanagem de água, gente. Segura o Chico aí, meu. Eu não tô de lançar nenhum, vocês viram, tá com dor de cabeça, eu tava até com batata, pedaço de batata aqui, tudo só nu, uma maravilha. Boa noite, Guilherme Camargo, vocês estão agitados, pô. Boa noite, Flávio, ainda bem que você tá melhor, boa noite pra você acompanhando o nosso Mesa Redonda nesse domingão de carnaval, tem presente pra você. Primeiro siga a gente nas redes sociais, vou falar quais, ó. No Twitter você pode acompanhar todas as informações no arroba Mesa Redonda, certo? No YouTube você acompanha todos os nossos vídeos, é YouTube barra Mesa Redonda. Você pode acompanhar o programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo site gazetasportiva.com. E você, é claro, tem que interagir com a gente na hashtag Mesa Redonda e você pode ganhar, são dois presentes agora, fiquei sabendo, era um só, mas parece que o Flávio Penta tem outro. Primeiro presente é essa bola da Topper aí que você vai ver agora na tela. Presente da loja Gold Placa lá de Santo André, já agradecendo eles. E tem uma camisa aí, Vamp? É, eu estive na região, boa noite, estive na região de Birigui ali, né, fui jogar o máximo da seleção contra o time de Birigui, o bandeirante de Birigui. E o pessoal de Aracatuba do América, né, o Cazelato mandou entregar aqui pro sorteio aqui na América de Aracatuba. Olha lá, então são dois presentes agora. O diretor de esporte lá do Cazelato mandou pra entregar aí. Ah, legal. América de Aracatuba. Manda aí, manda aí. Obrigado. Pega aí, pega aí. Então você pode mandar sua mensagem pela hashtag, mande sua pergunta pro nosso querido Paulo também. E também responda a nossa enquete lá no Gazeta Esportiva.com, que é a seguinte. Até esse momento, quem decepciona mais? Tiago Nunes no Corinthians ou o Gesualdo no Santos? É isso aí, Flavito. Maravilha. O primeiro colocado do Campeonato Paulista repete um belo trabalho com pouco orçamento, com uma equipe modesta. Está conosco. Vamos conhecer um pouquinho. Paulo Roberto, um ex-jogador de futebol que atuava como lateral esquerdo. Ele tornou-se técnico em 1988, na equipe do Pouso Alegre. Desde então, ele acumula passagens por inúmeros clubes. Nos últimos anos, o Paulo obteve grande destaque ao levar o São Bento de Sorocaba da Série D até a Série B do Campeonato Brasileiro. No fim do ano passado, ele foi contratado pelo Santo André. Para que o clima é de carnaval, aquele negócio todo, hoje o Paulo Roberto veio fazer parte do bloquinho do Mesa Redonda. Boa noite, Paulo Roberto Santos. Parabéns. Com a vitória agora à tarde contra o Red Bull, o Santo André, de novo, é o líder geral do campeonato. E com pouco dinheiro, né, Paulo? Vou fazer muito com pouco. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. É, o futebol, onde nós sabemos que a estrutura nossa, em termos de orçamento, ela é bem diferente da maioria das equipes. Mas um clube que eles não medem esforço para dar toda a condição de trabalho dentro das condições do clube. Nós vamos conversar sobre o Santo André, o trabalho como foi feito, e vamos ver como foi o jantar do jogo entre Santo André e o time do Red Bull, com a vitória do Santo André. Vamos lá. E livrou a cara do Corinthians também, né? Que o Corinthians continue em segundo lugar, senão teria... saía, né, dessas zonas de classificação. Ô, Paulo, pra gente debater um pouquinho, muita gente fala que os times do interior, eles começam antes, começam a treinar em outubro, setembro, já preparam o time. Como é que foi o seu trabalho? Você começou lá atrás também? Dessa vez, não. Nós começamos um trabalho até com muito pouco tempo. Nós fomos contratados em novembro, o clube não tinha nenhum jogador praticamente, remanescente da temporada anterior, apenas o Dudu Vieira e o Garré, eram dois jogadores que voltavam de empréstimos, e o restante nós tivemos que contratar. Tivemos que contratar 21 atletas no mês de novembro e dezembro, iniciar a pré-temporada com todos os atletas praticamente juntos, a partir do dia 2 de janeiro. Ou seja, ele ganhou uns 15 dias só, mais, 10 dias, mais. 17 dias de pré-temporada. Essa história de que os times pequenos começam a treinar antes novembro, dezembro, e os caras que jogam tem contrato de três anos, jogam juntos há três anos, só tem um mês de festa. É um engana... E aí, é um homem lomba. Então, a pergunta também que foi feita pro Jesus, quando deu o encaixe, e que vale pra você também no Santo André. Aqui você atribui esse encaixe do time jogando também, tá melhor a campanha do Paulistão? Olha, o grupo assimilou primeiramente a nossa filosofia de jogo, principalmente pra uma equipe que foi montada muito em cima da hora, você trazendo 21 jogadores, o risco é muito grande. De repente, 21 jogadores, se você ergue em cinco, seis escolhas que podem acontecer, você comprometeria todo o trabalho. Então, o grupo abraçou, um grupo que ele prioriza o conjunto, nós não temos ali um individual que procure se destacar, o conjunto é o destaque dessa equipe, eu acho que o conjunto é que tem feito a diferença. E tem muito técnico de time grande dizendo que, ah, cheguei agora, não tenho tempo pra treinar, tô conhecendo os jogadores, e tá aí. O Santo André com 15 dias, líder absoluto do campeonato, né? Ou seja, tem muita coisa pra gente discutir ainda no programa, principalmente pra falar do Corinthians, né? Que é o adversário do Santo André, do Paulo, nesse meio de semana. Não é isso? Então... Paulo, como é que você conseguiu fazer com que os jogadores assimilassem tão rapidamente a sua filosofia? Olha, nós tivemos 17 dias no sul de Minas, fazendo a nossa pré-temporada. E esses 17 dias, nós trabalhamos praticamente de segunda a domingo. Só tínhamos intervalo em dois jogos estranhos que nós fizemos. O grupo assimilou muito bem, porque nós tínhamos pelo menos 50% desse elenco que já trabalharam conosco. Então, ficou um pouco mais fácil por isso, porque esses aí já tinham mais ou menos a nossa mentalidade, a nossa filosofia de jogo, e ficou mais fácil você passar pros outros. Nós temos dois, separamos aí uma arte, mostrando o número de passes do Campeonato Paulista, e o Santo André, ele tá no contra-jogo de hoje, tá? Mostra aí, o Santo André é um dos times que menos troca passes no campeonato. Ele tá lá, é 16º, se não me engano. A gente já vai mostrar isso aí. Isso significa, enquanto a arte vai sendo colocada, Paulo, que você prioriza o contra-ataque? Vamos lá, Palmeiras, 3.467 passes, depois vem o Guarani, depois o Santos, o São Paulo, o Corinthians, o Santo André tá aqui, ó. Olha só, o Palmeiras, 3.000 passes, o Santo André é um terço, né? Só que com um número muito alto de acertos. Pois não, Paulo? É o forte da nossa equipe, esse aí. A transição nossa do meio pro ataque, ela é muito rápida. Tem jogadores de características de velocidade no meio e também na linha da frente. Então, é um time que tem uma transição muito rápida quando retoma a aposta do gol. Hoje mesmo, o gol do Santo André foi quatro passes. O contra-ataque, quatro passes, tá dentro da área e fez o gol. É um time muito vertical, né, Flávio? A gente acompanha o Santo André, é um time muito vertical. Um time que objetiva diretamente o gol, não fica com aquela coisa de rodar, que é uma filosofia, a gente respeita, mas aquela de rodar muito a bola, não. O time objetivo, trabalha com velocidade, acho que tá por aí. Mas essa é a sua ideia de jogo ou é a sua ideia de jogo dentro dessa situação? Olha, dentro da situação que nós montamos no nosso elenco, e a característica de jogadores que nós conseguimos contratar, foi a filosofia nossa adotada e que vem dando certo desde o início. Eu sempre falo assim, eu acho que o futebol não tem o certo, não tem o errado. Tudo depende daquilo que você tem nas mãos e também do adversário que você vai enfrentar. Perfeito, legal. São diferentes caminhos pra chegar no mesmo lugar. Perfeito. Tá certo, gente. Então, deixa eu falar do Corinthians. É um brincalhão. Tava voltando a dor de cabeça, mas essa água é santa. Vamos lá. Quem falou o que quis antes do jogo, ouviu o que não quis depois da partida. O futebol é assim. A vida dá voltas. A gente joga contra um time que não tem... Não é conhecido, né? Pra muitos. Mas é obrigação do Corinthians ir na casa deles e vencer. Eu tenho certeza que o Varnelob nunca quis menosprezar o Água Santa. Mas isso faz parte do meu trabalho, né? Encontrar algumas situações que possam motivar. Quero dar parabéns ao Pintado. O Água Santa tava numa draga. Tava o Fernando Marquiori, que é bom treinador. De repente saiu, porque a coisa não tava rolando. O Água Santa tava desabando. O Pintado entrou e tá na linha de classificação. Passou a Ponte Preta. Se fosse hoje, ele estaria classificado pra jogar contra o Santos. Mas a vitória foi irregular, né, Flávio? Foi irregular. Teve aquela mão do Gapai. Depois... Vamos ver de novo o lance. Ele mesmo fala, né? Que bateu. Ele não bateu na mão. Bateu na mão. Bateu na mão. Mas o Corinthians não pode reclamar de arbitragem contra a Pintado. Mas o Thiago não reclamou, né? Apoio de mão, ok. Não, não pode. Não pode. Irregular é regular. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso é que foi irregular. Tem que parar. Isso foi de novo. Vamos ver. Pode falando, mas aí se a bola bateu na mão, tem que parar. Bateu. Bateu. Acabou. A nova regra tem que parar. Bateu, não tinha VAR, tal. Tudo bem. Está tudo certo. Até o jogador falou. Só que é o seguinte. O Corinthians está decepcionando. A verdade é essa. São menos de 46%. O Thiago Nunes chegou. Foi contratado ainda no final do ano passado. Não quis assumir o time que brigava por vaga na Libertadores. Ficou lá em Curitiba. Pegou o time agora. Com todo o respeito ao Atlético Paranaense. O Corinthians não é o Atlético Paranaense. Com todo o respeito ao Furacão. Porque lá em Curitiba, lá no Paraná, o Thiago Nunes usa como experimento o Campeonato Regional. Aqui o bicho pega. Foi eliminado na Libertadores. Não venceu fora de casa. Aproveitamento com menos de 46%. Tem que ser cobrado. Alguma coisa não está legal. Tudo bem. Pode ser cobrado. Mas a questão é que o início de trabalho tem pontos positivos nesse trabalho. Ponto positivo. O time está criando mais. Está finalizando mais. O que não acontecia na gestão passada. Independentemente de... Existem caminhos e caminhos. Estávamos conversando aqui com o Paulo. Mas o time rompeu com uma dificuldade que ele tinha de criar. O número de passes também é maior. Posto de bola é maior. O que está pegando é o número de desarmes. O Corinthians está fraquejando na DP. Está sofrendo muito gols. E que aí é certo. Então, se o time está criando mais hoje... O Paulo está fazendo um sinal de concordância. É isso? Eu estou concordando com o que ele está falando. Eu acho que a questão agora é que o Corinthians está com um padrão de jogo totalmente diferente. Ele acaba se expondo também defensivamente. E aí, aquela intensidade... Foram dois gols de Vargas, né? 38% de Vargas. E aí, aquela intensidade, por exemplo, que você vê no que o time tem buscando o gol, buscando a jogada de ataque, está faltando, na verdade, para os jogadores de defesa, que é aquele bote com maior velocidade. Mas o gol do Corinthians também foi sem querer, hein, Chico? Não, o Corinthians foi uma categoria do Wagner Love. Ele deu uma volta sobre si mesmo e fez o gol. A bola bateu no pé, no outro. Isso aí, só o Ronaldo, Ibrahimovic... Jogador que tem estrela. E tanto é verdade que a gente mostrou nos melhores momentos um lance que o Love deixa o Bocelli em boa condição. E eu não entendi. Até agora, eu não vejo nenhum problema cobrar o Thiago Nunes. Eu acho que está certo, tem que se dar o tempo. Só que é Corinthians, o Vampeta sabe. Uma gripe no Corinthians, um resfriado vira uma pneumonia. Então, ele tem que abrir o olho. É que, na verdade, ele ganhou do Guarani do Paraguai, mas eliminado, né? Então, já é quinto, quinto, resultado negativo. Mas, Flávio, só um espaço aberto para a informação. Eu fiquei sabendo, através de uma raposa feupuda, que quando ele desceu para o vestiário, ele desceu muito preocupado. Ele foi logo se achegando aos diretores e recebeu um sinal positivo, dizendo que ele não tinha problema. O louco, né? É, não. Ele desceu as escadas, preocupado por vestiário do Corinthians, se poderia haver uma decisão mais ríspida da diretoria. Já começou. O Luan não é meio Lucas Lima, não? E ele vai até, o limite dele vai até a classificação. Se ele não conseguir a classificação para a próxima fase, ele está demitido do Corinthians. Escreve aí o que eu te falo. Meu Deus, mas não traz o menor sentido isso. Gente, o Luan não é meio Lucas Lima, não. E o que eu quero dizer com isso? Todo mundo sabe que eu gosto muito do Lucas Lima como pessoa. Baita jogador, mas ele não vibra. O Luan, eu já falei no Gazete do Atleta, a melhor contratação do ano foi o Luan. Fez dois ou três jogos. De repente, murcha. Os gaúchos falam muito isso, porque ele é meio... Eles conseguem sumir. O prejuízo enorme foi eliminado pelo Guarani. Você tropeçar no Paulista, tudo bem. O Paulista veio como tricampeão. Se o Bragantino ganha hoje do Santoro. Tem que agradecer o Paulo aqui. Estava fora do negócio. Se dava mais o... Perdeu da Inter, perdeu do Água Santa. Mas se você passa para a Libertadores, para a fase de grupo, isso tudo é aceitável. Ah, está chegando, é novo. Como você é eliminado e não poderia ser eliminado mesmo? Por todo respeito, não é ao contrário. O quê? A especialidade da casa não é paulista. Eu te faço uma pergunta. Ele pode. O problema dele é paulista. Se ele começar a professar a avaliação de Libertadores, já não passa mesmo. Quem é o último campeão sul-americano e mundial? Quem é o último? Fala aí. Corinthians. Obrigado. E aí? Precisa falar mais nada não. Mas o... Deus abençoe ao senhor Rasputin. Mas o Oce Caldas também ganhou uma vez. Deus abençoe ao senhor Rasputin. O Oce Caldas também ganhou. Ele me chama de amigo. O problema do Corinthians é o campeonato paulista. O Chico falou assim, não classificar no campeonato paulista, aí tudo bem. Porque aí a especialidade da casa. O Esporte Clube do Corinthians paulista, aí... Que na Libertadores comendo... Os caras de Quilo que pareça ontem tinha mais torcedores do Água Santa. Os aquáticos, né? Que não tinha torcedor do Corinthians por causa do desfile da Gaviões da Fiel. Agora. 3 mil pessoas. Estava uma vergonha, hein? 3 mil e tu, 5 mil em Marueri. Pelo amor de Deus. A direita do Vampeta está o Paulo. O Vampeta conhece muito bem o que é o Corinthians. Eliminado na pré-Libertadores, para o Guarani. Está tudo normal. Perde para o Água Santa. E pega o líder do campeonato paulista na quarta-feira em casa. Perde na quarta-feira de cinzas em casa. Esse resfriado se transforma em uma piromunia. E principalmente, dependendo que terça-feira terá evolução. Nota. 9 meses. Se a Gaviões não chegar do desfile para as campeões, o bicho pega. Mas se não chegar também, como é que cobra o Corinthians? Esse tipo de situação de um time, com a importância do Corinthians, ele acaba pesando do teu lado. O Santo André pode ter isso a favor dele? É, logicamente que você tem sempre alguma coisa a tirar quando você vai enfrentar uma equipe que vem num momento como a do Corinthians. Mas é o Corinthians, né? O Corinthians, você sabe que ressurge das cinzas. Então, de repente, eles não vêm aí de bons resultados. E, de repente, em duas, três partidas encaixam a série de bons resultados. Então, nós temos um lado positivo e um lado negativo para um jogo como esse. E é um jogo que o Santo André gosta, né? O Corinthians vai aí, vai para cima, vai buscar. Um time veloz, ele sabe onde vai dar o bote, né? Tem que tomar muito cuidado. O professor me falou em off aqui que vai marcar em cima. Se bem que, talvez, um dos problemas que o Corinthians tem seja resolvido de maneira, digamos assim, circunstancial. O Camacho foi expulso. Não deve jogar. Provavelmente foi o Gabriel. Ele falou na coletiva que é o Gabriel. Então, que tem um poder de marcação maior. Talvez, com o Camacho, como ele e o Camacho de Rio partem mais, muito provavelmente, o Paulo já estava pensando nos espaços que tinha ali entre os volantes e a zaga do Corinthians. Votou errado. É, realmente. O Corinthians não joga com nenhum volante de origem, né? Sim. Então, é um time que, quando se joga para dentro do campo do adversário, ele se expõe muito, principalmente, a sua primeira linha de quatro. Quando você joga com um volante de origem, você já tem uma proteção maior. Isso. E aí, com a presença do Gabriel, que não é muito dentro daquilo que o Thiago deseja, exatamente. Mas, pelo menos, para o jogo contra o Santo André, talvez seja uma alternativa. Só falta ele colocar o Love. Por que o Love não tem? Não joga. Por que o Love não tem? Porque o Johnny, maravilhoso, o Gonzales, está lá. Ele tirou o Love ontem no intervalo. Foi o cara do gol. O cara está com moral. O cara tem história. Já na Libertadores teve esse mesmo problema, né? Eu achei até que o Wagner saiu, porque está lesionado, tudo bem. A opção do treinador. Mas não foi, Pedro. Mas não foi. Ele saiu. Não deu para ir no intervalo. O Thiago, ele quer jogar. Ele tem a capacidade de mudar a forma de jogar, mas ele joga sempre com o cara com velocidade pelo lado esquerdo. Ele não tem esse jogador no Corinthians. Ele está com essa dificuldade. Então, é o momento do Thiago mostrar toda a capacidade que tem. Ele é um técnico capaz, já demonstrou isso, para trabalhar com as peças que tem e mudar a forma de jogar. Ele tem feito isso. Ele tem feito isso. Ele não tem conseguido. Ele não tem conseguido. Aí é falta de jogador neco. Ele estava jogando com o Janderson e o Lideral. O Nicão, o Argentino. O Bocelli. Não, não, não. Lá no... O Rubem. O Rubem. O Rubem, desculpa. E aí, o que é o Marco Rubem? E o que aconteceu? Contra o Guarani, ele já mudou. Ele entrou com o Vagnelov e o Bocelli. Contra o São Paulo, ele manteve. O Guarani não passa o Guarani, né? Não, não tem jeito. Mas pelo menos... O que será que passou na cabeça dele ontem? Tirar o Lov e deixar o Johnny Gonzalez. Flávio, você sabe o regulamento do Cabalho Paulista, né? E colocar o Everaldo. Você enfrenta depois o que está dentro da sua chave. E aí, pode dar corrente ao Guarani. É. O Flávio está rindo por quê, Flávio? Não, é porque... Mas dá um trauma, né, cara? Que trauma? Se eu sou o Guarani, eu jogo com a camisa do Penharolzinho. E jogo... E vou dizer mais. Como eles aceitam que muda o lugar, eu jogo e assuncio. Qual foi a única final, Corinthians e Guarani? Em 1988. Onde o Corinthians ganhou? Em Campinas, com gol do Viola. Esqueceu disso? Não, no Campeonato Paulista, o Corinthians é fogo. Eu respeito. Eu respeito. Eu respeito pra caramba. É verdade. Brasileiro, respeito pra caramba. Agora, se fosse Corinthians e Guarani pela Libertadores, aí... Se esse jogo, Santo André e Corinthians é pela Libertadores, eu aposto tudo. Santo André e Corinthians pela Libertadores no parque, na areia. Eu aposto em Santo André, é fácil. Fácil. Você é um cara de pau. Não. Ué, o que que eu me di aqui? Eu falei antes que não ia dar com o Guarani do Paraguai. Não, assim, a forma que ele pode jogar de verdade mesmo pelo Atlético Paranaense, sempre com dois pontas mesmo e o centroavante. Só que aqui, como ele tá botando os caras... Aí também não é culpa dele. Os caras também tem que jogar, né? Claro. Pô, os caras também... O Everaldo não tá conseguindo. Pô, eu tava olhando assim, ó. O Everaldo, quando veio pro Corinthians, disputado por Inter, Atlético Mineiro, tudo. Parece que chegou no Corinthians, teve a lesão, tudo. Tá botando agora. Parece que desaprendeu. Até o Ion... E o Gonçalves, né? O Gonçalves também não já conseguiu. Não, ele foi me jogando no Fuminense o ano passado. Desaprendeu ou a camisa tá muito pesada, Vam? Hã? Diferente, pra você jogar no Fuminense, você tem aquela beleza, ó. Sabe o quê? Eu só volto a cara, não preciso voltar pra marcar. A incumbência é diferente, não sei o quê. Porque ele, esse único... Você viu o que ele fez no Campeonato Brasileiro pelo Fuminense no ano passado? Era uma fumaça, pô, o cara ia pra dentro. Mas acabou de chegar, né, Vamp? Aí o Thiago Nunes tá demais colocando o cara pra jogar. Tem o Love, que é experiente. O cara fez o gol no primeiro tempo. Você tira. Mas não tem essa mesma característica. Mas a característica... Mas tava dando certo um... O Love, pô, deu certo ali na frente com o... Deixa lá. Quando que deu certo? Ó, ontem deu, ontem saiu... O Love acabou criando uma oportunidade, tocou pro Bocelli. O Dioli tá chegando agora no primeiro jogo. Ele nem tinha colocado a camisa na apresentação. Já ficou como titular. E o Luan também é... O pessoal vai pegar um pouco no pé porque foi contratado pra jogar a Libertadores. Pra passar o Corinthians não passa. Aí também é jogar dinheiro fora, né? Não, e outra coisa. Se contratou pra Libertadores... Não, sem brincadeira. Ah, para, para. Para. Ele foi contratado pro Brasileiro, Paulinho... Não, tudo, mas... Não, mas vem cá... O primeiro objetivo brasileiro ainda tá longe. O primeiro objetivo era agora. O Luan joga muito. É verdade. O Luan é um baita do jogador. Mas é, ele pode ter sido de Lucas Lima, de Ganso. Só tô falando de jogador bala. Eles estão mal de jogador técnico. É jogador bala, mas o cara tem que jogar. Se o cara subir, não dá, gente. Você entende o que o Flávio tá falando, Celso? Você entende o que o Flávio tá falando? Tem que viver um pouco mais o jogo. Ainda mais no Corinthians. Porque sabe jogar, sabe. Ele já foi o maior jogador do Campeonato Brasileiro. Ninguém escuta. Tem o troféu, mas a redonda aqui. Lógico. Ninguém escuta. Lógico. Dá Libertadores, é verdade. Por exemplo, você vai pegar o Kudê. O Kudê tá lá no Inter. O Inter joga agora quarta-feira. Ser eliminado pelo Tolima, pode ser eliminado com um a um. O Kudê já não trabalha mais um ano todo como deveria. Vai, vai, vai. Será que o time brasileiro vai ser eliminado pelo Tolima, Paulinho? Com o resultado, o São Paulo reassumiu a liderança do Grupo C do Paulistão com 12 pontos. O time venceu, fez quatro gols, mas a goleada não surpreendeu o técnico Fernando Diniz. Até porque, para ele, o time já vinha tendo um desempenho satisfatório, mesmo em meio à seca de gols. As finalizações que a gente teve foram quase todas perigosas. E a equipe teve um volume muito grande de chegadas pelo lado também. Que, embora eles não tenham finalização, a gente tinha muitos jogadores na área. E era um lance muito mais perigoso até do que uma finalização de fora da área, que não tem tanta pretensão. Bom, o São Paulo reclama de um pênalti no primeiro tempo, no lance do Igor Gomes. De cara, eu já vou dizer que, para mim, o pênalti que foi dado não foi. Eu acho que o pênalti que deram não foi. Agora, e vocês podem discordar. Eu queria que vocês falassem desse lance aí. Foi pênalti? Para mim, não. Não? Não, Paulo? Toca na bola. Para mim também não. Para mim não. Para mim não. Fica claro, o pé ali, a meia vermelha, ele toca na bola ali. Eu acho que aí todo mundo fura e, portanto, não faz nada. Todo mundo fura. O jogador do Oeste não está nem olhando para o cara de São Paulo. Não está nem olhando, nada. Eles não veem a bola, passa todo mundo. Ele não toca na bola e nada, nada. Ninguém pega nada. O choque fora. O que vocês acham? Para mim não foi pênalti. Para mim também não. E o pênalti que foi dado, vocês teriam dado? No pato? No pato, sim. Não teria dado. Para mim também. Para mim não. Não daria nenhum. O pato tem engraçado, né? Sábado, eu já falei, Flávio. Deixa o menino jogar dia de sábado, de noite. Por que, papé? Sábado e tarde. Domingo é o programa do sogro. Um faz piada daqui. Um faz piada. Se botar o menino sábado, domingo não conta com ele. Quando eu jogava lá na Europa, o Luiz Fernandes, aquele que fez o pênalti, que eliminou o Brasil em 86 na Copa do Mundo, ele me chamava e falava assim, ó, vocês brasileiros e africanos, a gente pode contar com vocês só no verão. No inverno, vocês não prestam. Tem isso também no futebol. No inverno, os brasileiros corriam fora. Falavam que chegaram aquele inverno europeu. Não conta. Você viu o Neymar aí, né? O Neymar se lamentou. Falou, é, infelizmente, eu sou um desfalque pro carnaval. Você viu hoje? O inverno. Deram porrada nele, ele reclamou, foi expulsa. Aí, no fim, deu uma porrada no cara e foi expulsa. Aí, ele consegue. Ele é mestre, ele é mestre. Vila acreditar, ele arruma com o futebol. Você tem o dinheiro do Flávio, o dinheiro do Flávio. Eu te falei, ó, o carnaval da Bahia... Batendo pra caramba nele, é verdade. Mas, pô, de repente, ele pode vir agora, né? O carnaval da... Não, não pode, é champion. O negócio é champion. O que? Um jatinho. Um jatinho. Pra aqui amanhã aparecer pra ver amanhã. É champion, João. Por exemplo, que nem o Guilherme. O Guilherme quer ir amanhã pro Rio. Ele quer ver o Mangueira entrar. Falou mesmo. E aqui uma hora ele ia colocar isso daí. Daqui a pouco ele se encontra com o Neymar lá. O Neymar pega o jato e volta. Ele já viu o ano passado já. Bate e bota. Então, deixa o menino jogar o Diniz. Pede pro diretor de São Paulo botar um jogo sábado à tarde, sábado à noite, domingo, você não conta. Agora, sem, sem, sem brincadeira. Botou a jogada. Paulo, você que é um gestor de jogadores. Jogador com potencial do Pato, que entra nesse grupo aí que a gente falou, Lucas Lima, de Ganso, de Luan e tal. São jogadores que tem nível. Se bem que pra mim o Pato é maior que eles todos, joga mais que todos eles. O jogador, de vez em quando, tem alguma queda por algum motivo. Como é que a gente se administra numa situação dessa e agora parece que ele deu uma levantada, bateu o pênalti. Quando ele pegou o pênalti, eu falei, não, filho, não bate o pênalti. Você tá dando tudo certo. Não inventa. Você perde o pênalti, mas ele bateu bem. Como é que a gente administra isso, Paulo? Olha, a questão do Pato, ele vinha oscilando muito na carreira, né? E parece que agora ele tá confiante. Parece que o Diniz deve ter passado essa confiança pra ele e tá dando uma sequência pra ele. Um jogador como ele, ele não desaprende, né? Jogador de um nível técnico acima da média. Eu acho que agora o Fernando tá procurando dar uma sequência pra ele e parece que as coisas estão começando a se encaixar. E o jogo de ontem, desculpa, Celso, o jogo de ontem foi importante pro São Paulo, independentemente da fragilidade do adversário. O São Paulo, se tiver um campeonato de Paruímpico, o São Paulo tem que ganhar. Ele tá super impressionado. Então, tinha os jogadores que não estavam indo bem, que não estavam fazendo gols, fizeram gols. O Daniel Alves, muito cobrado ali no meio-campo, parece que pelo menos nesse jogo, se comportou muito legal. Então, o jogo de ontem, independentemente do adversário, foi um jogo pro São Paulo, sabe, respirar com... É aquela coisa. Comecei a gente no meio-campo pra frente, né, que a zaga do São Paulo, ela é segunda de tudo. Porque tinha aquela história que o São Paulo finalizava, 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 ou não fazia gol? E, de repente, foi um jogo que ia contar se faz quatro gols. Missão de casa. E aí, o Daniel Alves, olha só, a gente tem criticado muito aqui que ele, ah, não tem perfil pra ser meia, tal. Mas os números estão provando que ele tá evoluindo. Ele é o cara que mais faz cruzamentos. Só que agora, Celso, não passa. Ele já tá fazendo isso sempre assim, então, por exemplo, é o cara que mais passa e é o cara que mais desarma. Ah, calma, ele tá jogando como segundo, mostrava ele de trás. O Diniz mudou a posição dele. O Diniz mudou agora, né? O Diniz campeonato de polícia. Então, olha só. Tietê e ele fica com os pés do primeiro volante e o Tietê e o terceiro já se tirou ele daquela posição inicial. E aí, qual a consequência disso? Ele é o cara que mais desarma, o cara que mais... E ele é o artilheiro do São Paulo, né? E é o artilheiro do time, quer dizer, então... É, mas o goleiro falhou nos dois gols dele, né? Levou os dois gols no meio das pernas, né? Foi duas falhas do goleiro. Agora, esse negócio da zaga... Tem que levar em consideração a fraqueza do Oeste. Quando toma gol, assim, ontem a zaga de São Paulo de novo teve problema. Teve. O que que tá acontecendo com o São Paulo? Há uma cultura, de novo, o Paulo pode nos ajudar. O jogador da base, ele é treinado pra ficar aqui atrás. O cara... O Osório falava muito isso. Pro cara criar a cultura de subir... Quando o time sobe, o time como o São Paulo toca a bola, a zaga tem que subir, tem que diminuir o espaço. Quando você perde a bola, você tem que atacar a bola pra jogar desse jeito. O que que os caras fazem? Quando eles perdem a bola, eles recuam. No que recuou, dá um espaço enorme pro contra-ataque. E o outro aconteceu de novo. E é engraçado que o São Paulo tem dois gringos na defesa. Tem o Arboleda e tem o Rofan. Mas é a coisa ruim. Ela parece que passa. Em vez dos gringos passarem a cultura deles pra gente, a gente faz isso. Então, enquanto não tivesse a coragem de atacar a bola, você não pode dar conforto pro cara inicial contra-ataque. Tentar dar o combate de aonde logo... Concorda com isso, Paulo? É aquela famosa você correr pra trás, né? Isso. Corre pra trás em vez de você pressionar o homem da bola, né? Isso. Então, isso acontece muito, principalmente com a sua primeira linha de quatro. Parece que é uma característica do futebol brasileiro isso aí. Quando você é atacado, você corre muito pra trás. E quando você corre pra trás, você deixa o buraco muito grande. Por isso que no que o cara dominou com qualidade, ele toca. E o atacante é mais veloz que o zagueiro normalmente, e ainda tá de frente. É por isso que você volta, Flávio. Porque se você pegar a média de gols no Campeonato Europeu, você viu que a história do Ronaldo Fenômeno, do Romário... O que é que os caras tinham? Essas explosões que gostavam de pegar os Kalininha? Era só me dizer pra adorar aqui no Brasil, não. Aqui é o que é mesmo. Perdeu, a gente volta, recompõe aqui... Sim, mas não recompõe, né? Porque quando pega a bola... Você pega o time como o Santo André. Estão tentando mudar. Que é rápido pra caramba. Você tomou a bola, ele meteu a bola pro atacante. Se você estiver voltando, caminhando pra trás, você vai tomar o gol. Se você abafar a bola, você não deixa ele dar o passe certo. Por exemplo, o Red Bull Bragantino, tem essa filosofia de inovar o treinador tudo de... Em quatro toques, o Santo André fez um gol hoje, no contra-ataque. Não, você corre isso. Porque você foi muito. Pegou a linha deles muito em cima, né? Aí que entra a coisa também, que não adianta a gente ficar nessa cultura de resultado, aí não vai bem. Por isso que eu peço, calma com o Thiago, calma com o Fernando Diniz, porque isso é repetição. Quando os jogadores se acostumam, Flávio, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de trabalho, é que a coisa vai fluir. Por enquanto, eles estão ainda com a cabeça no passado. E aí dá um nó na cabeça quando tem que fazer essa marcação. Legal, tá ligado, tá no cognitivo do cara, ele volta. É a repetição que vai fazer. Treina pra caramba, mas o cara faz no automático. Eu vou te falar, eu sou a favor de voltar. Eu também. Voltando é mais fácil. Porque a vez você vai querer dar o bote, pega um cara habilidoso e tira a dobra. Zagueira é mais lenta que vai chegar. Mas você incomoda o cara, pelo menos. Se você deixar o cara, tomou a bola, você tocou no cara habilidoso, que é o cara que vai fazer o passe, tá tudo pensadinho. Mas normalmente os mesmos brasileiros, os mesmos do futebol brasileiro, eles não têm essa capacidade de, que nem os adversários, que o Luan, o Lucas Lima, o Diego, o Everton Ribeiro, são caras de, eu tô falando dos médicos que vem na cabeça, de perder logo essa bola e ter o gás pra dar logo a pressão pra tomar. Por isso mesmo. No que ele dominou, se você abafar, você quebra o cara. Se você, no que ele vem, que ele tem que dominar, jogador de domínio, de ajeitar a bola. É, tu dá estratégia de jogo. Se você vai dar esse abafo, o time tem que saber que você já vai dar esse abafo. Se você vai recompor, tem que também os meias ajudar e recompor. Recompor de forma compactada, né? Isso, não adianta só a zagueirada voltar e ficar sem o saco, né? Lógico, lógico. Foi o que fez o Santo André hoje. Volta de forma compactada. Quando houve a pressão do Bragantino. Você compactou todo mundo na frente da área e nada aconteceu. É pra você tirar o espaço daquela jogada, principalmente por dentro, né? Exatamente. Pegue no Mesa Redonda, tem bastante pergunta. O Leonardo Jorge está perguntando se é verdade que o Paulo Roberto saiu do sombrio depois de uma confusão com o presidente e se ele poderia explicar como que foi. Realmente isso aconteceu, sim. Nós estávamos a 11 partidas invictos na Série B do Campeonato Brasileiro. A três pontos do G4, né? Entrar ali no G4. E após uma derrota, depois de 11 partidas, ele entrou meio alterado dentro do vestiário, né? De forma meio alterada. Não preciso aqui detalhar qual é essa forma alterada dele. Entrou e acabou havendo uma discussão. E ali acabou se colocando no ponto final na nossa trajetória dentro do clube. Você estava a 11 jogos sem perder? A 11 jogos. E o presidente esteve lá e teve bate-boca no vestiário? É, eu estava alterado, alterado, né? De forma alterada. Deu pra entender. Vocês entendem bem o que eu estou falando, né? De forma alterada. E aí houve uma discussão lá. O problema é eles optaram pela nossa saída. Isso foi na frente dos jogadores, tudo? Foi, foi, foi. Paulo, depois da sua saída de lá, o São Bento deu uma caída monstruosa. Eu acho que a mudança também de perfil de administração do clube contribui muito para isso. Eu de fora assistindo, eu acho que a mudança, o perfil de gestão do clube mudou muito. Principalmente após a troca da presidência. Hoje o sombento está na... Mas é o mesmo presidente ou não? É o mesmo presidente quando na minha saída. Mas antes era diferente? Era diferente, é. Eu tinha, acho que era a primeira passagem dele como na presidência do clube. Hoje o sombento está na... Voltou para a Série C do Brasileiro e está na A2. Tudo que você fez está voltando, né? É, futebol tem essas coisas, né? É, é uma pena. É uma pena. Porque a cabeça é no lugar, né? De repente pensar o futebol de uma maneira diferente. É a velha mania do resultado. As pessoas recebem o resultado e não trabalham. Mas você sabe qual é o problema, seu? O problema é que enquanto o futebol não for uma empresa, não tem jeito. Mas o sombento... Porque ninguém, ninguém, ninguém é responsável por nada. Aí esse presidente, ele sai com todo esse prejuízo técnico, né? Vamos dizer assim, não sei a parte de administração que eu não estou lá para ver. Mas esse prejuízo técnico, o cara não é responsabilizado. Se é uma empresa, ela perde dinheiro, ela perde investimento, ela perde uma série de coisas. E por não ser empresa também, aí dirigente tem essa mania de querer jogar para a torcida. Na verdade é isso. É jogar para a torcida, é mostrar, ó, eu cobro mesmo, eu reclamo, vale para a vitragem, vale para o treinador, vale para o jogador. E quando eu estou falando aqui, Celso, do Tiago... É quem manda sou eu, né? E quando eu estou falando aqui do Tiago Nunes, não estou pedindo a cabeça do Tiago, não estou falando que tem que sair. Eu estou falando em cima do que acontece no futebol. Se perde quarta-feira para o Santo André, o Vampeta conhece bem o Corinthians. A pressão, ela fica muito enorme em função do que aconteceu. Não estou aqui dizendo o que é o correto. Não, o Tiago tem que abrir o olho. Tem que abrir o olho porque no Corinthians o bicho perde, cara. Mas se os caras tiverem convicção do que estão fazendo, dane-se o que estão falando. Até porque a ideia... Se souber o que está fazendo. Se é uma empresa, ela contrata um senhor e dá tempo para o senhor trabalhar. E o técnico é um senhor. Olha, o pessoal fala muito mal do Gesualdo Ferreira, mas ele conseguiu lá em Itu um resultado muito melhor que o Sampaoli. Perdeu também, mas perdeu de menos, vamos ver. O professor Gesualdo Ferreira resumiu muito bem como foi a derrota do Peixão fora de casa. Eu acho que hoje é o jogo típico de uma equipa que não foi feliz. O Soteldinho, que chegou a ser dúvida por conta de um problema no tornozelo, foi titular. Tranquilo. A escalação do Santos, aliás, vale um parêntese, hein? O material feito pela assessoria do clube estava todo na pegada Carnaval 2020. Da hora isso aí. É fácil jogar quando encontramos uma equipa que procura o contra-ataque e, acima de tudo, que fecha muito, joga todo atrás da linha da bola. O espaço é pouco. Ele já falou para a gente que isso vai mudar durante os treinamentos. Apesar de toda essa conversa aí, o jogo acabou mesmo 2 a 0 para o Ituano, derrota do Santos aqui na cidade de Itu. Um resultado que põe ainda mais pressão para cima do trabalho do técnico Gesualdo Ferreira. Isso porque o Santos tem até aqui no Campeonato Paulista sete jogos com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Um aproveitamento muito baixo de pouco mais de 52% dos pontos disputados. É uma conversa muito sã e muito boa entre mim e os jogadores, de forma a garantirmos o entendimento daquilo que a equipe é capaz de fazer e aquilo que é a proposta que eu faço. Portanto, na minha opinião, é um processo normal. É um processo normal de evolução. O Celso tem que passar isso para você. Essa coisa de ameaça do técnico, o cara chegou agora, está mudando a filosofia, perdeu milhões de jogadores. Os gols que o Ituano fez, o louco, como é que o cara, mérito do cara, o queima, pelo amor de Deus. O Correia, que legal. Correia a gente voa para caramba, a gente torce por ele. O porra dele meteu a bola. O primeiro gol, o louco. O goleiro falhou nos dois gols. Tem que ter um mínimo que dê respeito, não de respeito. É o sétimo jogo. Estava mal colocado nos dois. Sétimo jogo do Santos. Sétimo jogo na temporada. De um cara que chegou agora no futebol brasileiro. Está conhecendo os jogadores, está conhecendo... A questão é a seguinte, se a diretoria contrata um cara que vem de fora para implantar uma filosofia, tem que ter paciência, não adianta. E queira ou não, porque o regulamento é esdrúxulo, seja lá para o que for, o Santos é líder do grupo dele. Desde sempre. Desde sempre. O grupo dele é horroroso. Água Santa, Monte Monte e Oeste, mas não interessa. É lógico, pô. Ele tem que mostrar resultado. Ele não está mostrando resultado. Mas, Chico, só é possível mostrar resultado com uma sequência de trabalho, pelo amor de Deus. O time não está jogando absolutamente nada. Ele tem o Marinho? Não, não tem o Marinho. Pergunta para o torcedor Santista se ele está feliz com o Jesualdo. Ele vai falar para você que não está. Não está, porque ele não está, porque ele quer ver vencer. Eu concordo com o Chico. Eu achei também que o goleiro do Santos, nos dois lances do gol, ele é muito adiantado. E tem o negócio da bola seguinte, quando o Vanderlei estava, era uma sombra ídolo, tudo. Aí o Vanderlei foi embora para o Grêmio. Deu mais uma relaxada, porque ele pega muito. Ele fez um brasileiro, no ano passado, muito bom. E esses dois gols mesmo, você vê que assim, não desmerecendo o Vladimir, que votou do Havaí, mas você tinha uma sombra, que era ídolo e estava ali no seu cangote. E que nem devia ser sombra, devia ser titular. Mais uma para colocar na conta do Sampaoli, né? Aliás, o Grêmio perdeu a final do primeiro turno lá do Gaúcho. Mais uma para colocar na conta do Sampaoli, né? Que fez, fez, mandou o Vanderlei embora. Mas, gente, esse mesmo goleiro fechou o gol contra a Ferroviária. Mas eu sou muito mais, eu sou muito mais do Vanderlei. O Santos não tinha problema de goleiro. Sampaoli chegou, a primeira coisa que ele fez foi fritar o Vanderlei, pô. Não foi a primeira coisa. Ele pegou. Primeira coisa, antes de chegar de Pouro, o Pé da Vila, ele falou que o cara... Ele fez um brasileiro maravilhoso, mas a verdade é que no Paulista ele está muito mais relaxado porque o Vanderlei foi embora. Eu acho também que o Sampaoli errou, não quer dizer em quesito. O que o Thiago Nunes está fazendo com o Cássio? Está treinando, o Cássio está saindo, jogando como nunca antes. Tudo bem, mas... Poderia ter feito isso com o Vanderlei também. O tratamento que o Sampaoli deu com o Vanderlei, ídolo lá do clube e tal, não foi legal. Não foi legal, gente. O Sampaoli pode ter os méritos dele, mas foi péssimo o que ele fez com o Vanderlei. O cara era titular absoluto. Eu acho que o Santos não era limidade. O Santos é o mais tranquilo de todos. Ele não tem como perder do segundo, quer dizer, não tem como. O futebol, mas em tese, tem o adversário mais molezinho, seja qual for o segundo colocado, é o mais molezinho para ganhar, porque o grupo é muito ruim. E o Palmeiras vai ter pepino. O Palmeiras está num grupo que é o Santo André, é o Novo Horizontino e o terceiro... O Botafogo não está fora da brincadeira. A propósito, Paulo, se o Santo André for o primeiro, ele vai jogar em Santo André com o Palmeiras? A ideia da nossa diretoria é essa. Tem que jogar, né? A ideia é essa. Não tem nenhum sentido não jogar lá. Porque o fator campo... É um jogo só? É um jogo só. Mas tem que jogar lá. Ah, não tem sentido. É um jogo só, André, se formando da federação... Mas o regulamento permite o Santo André jogar lá? Olha, eu não sei bem sobre o regulamento, assim, com relação a isso. Mas teve uma reunião no clube essa semana e isso aí foi colocado na mesa e a ideia do clube é essa. Eu acho que, pelo que a gente viu nos outros anos, se não houve nenhuma mudança, nas quartas ainda pode. O mando é da federação, não sei se nas semifinais e em final. Mais para o final, pôr na funilha da federação. E aí eu pergunto, se for da federação, que vantagem o Santo André tem? Não, pois é. Por isso que eu peço. E aí, e bem o que o Paulo falou, que a diretoria é a intenção de jogar em Santo André. Pelo amor de Deus, não se vendam. Entenda o que eu quero falar se vendam. Porque muitas vezes os clubes do interior vêm nessa possibilidade de fazer dinheiro. E aí todo o trabalho técnico vai para o espaço. Porque você manda o jogo para o Facaí, mesmo dentro da modéstia do Bruno Daniel... Time que faz isso não merece nem respeito. Isso foi, inclusive, tema da conversa na reunião. E ficou bem claro pela nossa diretoria que não existe essa possibilidade de vender o mundo. Tomara. Eu espero que isso aconteça. Além de dentro da modéstia... É questão de dignidade. Dentro da modéstia do Bruno Daniel tem condição, sim. É dignidade, lógico. Já que eu estou de falar. Mercado em 15 mil pessoas, né? Não, seja o que for. O jogo é bom de jogar. O jogo está aprovado, tem que fazer. Guilherme Camarda, vamos ver a nossa enquete. Vamos lá. O resultado da nossa enquete deu até esse momento. A pergunta é até esse momento. Quem decepciona mais deu Thiago Nunes com 63%. E o nosso vencedor da bola e da nossa camisa do Arassatuba foi o José Ricardo Duarte da Silva. Ele tem que pegar com a gente aqui durante a semana. Nossa produção vai entrar em contato com você. Valeu? Bacana, legal, legal. Paulo, gostei dessa história do Santo André jogar em casa. Tem que jogar mesmo. Teve um... Eu não vou falar o time porque eu gosto de respeitar essa comenda. Teve um time que vendeu. Vendeu o mando logo de cara. E vendeu para o time da casa. Ele jogou na casa. Na casa do outro. Não só. Ele jogou... Ele vendeu na casa dele. Eu vou dar as iniciais do time. E as iniciais do presidente. O Aldáquios do Vampeta foi jogar no campo do Palmeiras contra o Palmeiras. Porque aí está na segunda. Se subir e contra o São Paulo, o ingresso vai ser mais caro. Tem boa. Você não gosta de espetáculo bom? Então paga e pagar. É claro. Só o favor do ingresso caro. Lógico, pô. Mas por que o futebol tem que ser essa miséria? Tem que jogar em casa mesmo. Onde tiver a moeda, a gente vai buscar. Mas o time do Vampeta fez só isso. O CNPJ agora de Osasco, bonitinho. Mas depois também eu sou obrigado a concordar que se disseram a final do... Contra o Santos. Não, eu já disse o que? Porque o CNPJ era de São Paulo. Podia jogar onde quisesse. Conversinha mole isso aí. Vendemos e compramos o CNPJ para levar para lá para Osasco. Nunca mais se viu o fã lá que saiu de lá. Não, isso aí está certo. Essa partida. A gente está na 2. A gente vai subir. E aí pode ter certeza que o ingresso... Se subir o ingresso vai ser salgado. E quanto por isso? Ah, de graça. Não pode dar de graça. Eu vou dar ingresso de graça. Eu compro tudo de graça. Quanto por isso é de graça, quanto por isso é de graça. Quanto por isso é de graça, quanto por isso é de graça. Isso aí. Gente, vocês concordam com essa inquérito? O Thiago decepciona mais que o Josualdo? Eu sim. Sim, claro. A expectativa em cima dele é enorme. Em termos de resultados, é decepcionante, sem dúvida. A última, porque tem um minutinho só para ser bem rápido. A gente esquece de bater as coisas. Contratação do Rony, pelo que custou. Valeu? Foi boa a contratação? Ou foi um negócio, o preço exagerado? Garrafa? Como negócio exagerado. Tecnicamente, boa a contratação. Vamp, se tem dinheiro, gasta quanto quiser. Boa a contratação. Eu não vou tirar o Paulo dessa. Chico? Uma péssima a contratação. Muito cara. Preço de mercado. Fique um rancor aí. Guilherme? Muito cara. Para mim, boa a contratação, mas muito cara. Eu não pagaria até porque não tenho, né? Vamos ali comigo agora, depois do programa. Meu caro, o professor Roberto, é um prazer enorme ter recebeu aqui. Muito obrigado. Prazer todo meu. Não é à toa que você é chamado de Luxemburgo do Interno. O cara é elegante e tal. Fala bem. Prazer enorme. Um abração, viu, Paulo? Prazer todo meu. Um abraço a todos. Valeu. Muito obrigado. Gente, um abraço pra vocês. Amanhã, nós temos o Gazeta Esportiva ao vivo, como hoje. A partir das seis da tarde. É você, Guilherme? Tá, não. Celso, né? Celso Fardoso. Eu, você e os magarras. Estaremos lá. Se ele conseguir chegar, viu, Flávio? Porque eu vou levar ele na paradinha agora. Ah, é? Caraval, né? É, é. Vem direto. Vamos ao Fama agora, hein? Ah, antes de terminar, falta falar do Alfama dos marinheiros, né? Lógico. Daqui, aliás, nós vamos pra lá, viu? Também atenção, pessoal do Alfama. Estamos chegando aí. Você que quer comemorar o seu Caraval no Barbô. Vai pro Alfama dos marinheiros, almoço lá, depois você vai pra sua folia. Ou você que tá sossegadinho, Alfama dos marinheiros, Pamplona, 1285, aqui perto da Gazeta. Telefone pra reserva. Faça a sua reservinha lá, 11-3884-9203, 3884-9203. É o Alfama dos marinheiros pra você. É um lugar super legal, super gostoso pra você comer bem, pra você namorar, pra você fazer negócio, pra você curtir com a sua família, Alfama dos marinheiros, pra você. Então, amanhã, Gazeta Esportiva, apresentação do Celso Cardoso, eu e o Garrafa, amanhã a gente se acerta. Vamos lá, amanhã a conversa. Vamos lá, amanhã a conversa. Tá marcado. É uma coisa que eu tenho orgulho, eu não bato, não concordo com nada que você fala. Tá marcado, amanhã a gente se vê. E o Rogério tá indo pôr fama, hein? Vamos lá. Projeto. É o bloco da fama. Um abraço, gente, até amanhã. Tchau. 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 Tchau.